oi estava lá no meu quarto sem fazer nada e precisava usar aquelas rolhos daí me veio uma idéia assim eu tô com essa planta aqui coloquei aqui que está indo super bem é uma new city é bem bonita essa planta só que ela estava meio adormecido lá em latim só que eu não gosto que atrai aqui acho que perde um pouco da nobreza mas ela estava funcionando sabe as raízes estavam vindo bem estava retendo um pouco mais a umidade né mas daí eu pensei que poderia fazer isto que é muito bom ou isto mas eu vi que isto aqui acho que vai ficar mais interessante hum hum então como eu não programei isso para ver se tem um vaso limpo desse não tem vou lavar o vaso já volto então então dei tudo vou usar esse vaso chamo de idéia porque e ela já tá com uma rolha aqui ó tá então já tem fica assim né pá fica mais alto tanto 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 e se eu colocasse aqui não ia ter muito onde apoiar então decidido por unanimidade de votos que é aqui tá sombrito velho e daí eu só tô cuidando essas raízes que estão muito bonita então eu venho aqui eu pego um esfagno do francês esfagno eu jogo lá para fazer aquela caminha e agora que vão ver como é que eu vou fazer tá aí eu vou colocar ela aqui encaixar bem e vou jogar só a rolha isso mesmo só a rolha vou escolher as rolhas melhor né mas olha que são de cortiça mesmo acho que eu tenho que fazer assim mais pra trás isso a lei de a nós na fita aqui com as rolhas que vai ficar bem aerado estão vendo então elas vão elas conseguem grudar na 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 rolha tranquilamente essa aqui a rolha já é ruim olha essa daí meio plastificada assim daí já não vale a pena tem que ser de de cortiça e aí e aí e aí a nossa tem muito espaço lá pra pra raiz crescer pra lá e pra cá agora eu vou pegar vou jogar um pouquinho de esfagno por aqui só pra dar um acho que nem precisava ter feito isso porque ela tá bem sustentada aqui isso aqui já dá pra tirar ela já tá presa isso aqui eu acredito que seja é peroba é peroba assim é tomar cuidado com tênis aqui porque se você economizar às vezes corta uma raiz sai na hora que tá puxando assim quem me deu a inspiração foi barco de azul vinho agora só posso tomar duas garrafas de vinho por semana mas tudo pelo meu fígado falei antes da gordura no fígado tô com dieta também pra ficar fitness é bom quero ser essa pandemia na grão quero ir nas exposições ano que vem bem bonito pra ficar e aí e aí e aí e aí e aí e aí tinha separado aqui e aí 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 hoje quinta-feira já pode uma coisa dessa graças a deus que passe muito rápido tudo setembro até sair só essa vacina do coronga coronacito brincando para tudo voltar ao normal. Aquele vídeo rápido, despetencioso e que faz o seguinte... Eu tenho que ocupar mais espaço assim, menos assim. Porque, entendeu? Olha o espaço que isso aqui me ocupa. E olha o espaço que esse me ocupa, entendeu? Isso aqui é uma ótima saída, mas... Aqui... Neste caso... Essa meia velha é boa. Essa aqui. Agora a gente pega... Dá um... Um pix aqui... E pega... Comprei boné e cambulho essa aqui, até lembro. Comprei muito pequenininha. Mas olha, ficou bonitinha, gostei. Gostaram? Tem que dar like aí. E agora eu vejo que eu tenho um monte de vasinho desse aqui, lá embaixo. Acho que eu não gosto muito desse vaso, mas já achei uma função para ele. É ideal para cultivo alto assim, sabe? Assim, quando vocês botam madeira. Isso aqui dá para usar o flores. Cara, se usar o flores... Não vale a pena comprar vaso lá. Não vale a pena comprar vaso lá. Um chelinho. Cultivo rápido. Mas eu tô achando que ela precisa de um esfagno chileno. Na frente. Não é bobagem, não. Aqui, que ela tá com esses esfagno brasileiro ali. Vamos jogar um pouquinho isso aqui. Porque, repito... Aqui é onde demora, venta muito. E eu posso fazer isso. Ó. E até um tchan. Mereço like, hein? Mereço sim. Senão, inferno. Então, choveu em Curitiba, gente. Pô, uma coisa dessas. O que é isso que o Papai Noel tá fazendo aqui? Fio guardando meus ferrinhos aqui. Ai, eu me preocupo, porque às vezes eu ia fazer um cenário mais bonito ali. Ah, eu tenho preguiça. É o que tem para hoje. Tchau.